As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos irmãos ouvintes e internautas. Começamos mais um programa Jesus Sempre na apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Hoje iremos analisar um texto do livro Contos e Apólogos do Espírito Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. O texto chama-se Parábola Simples. Vamos a ela. Diversos aprendizes rodeavam o Senhor em Cafarnaum, em discussão acesa com respeito ao poder da palavra, acentuando-lhe os bens e os males. Propunham alguns o verbo contundente para a regeneração do mundo, enquanto outros preconizavam a frase branda e compreensiva. Reparando o tom de azedia nos companheiros irritadiços, o mestre interferiu e contou uma parábola simples. Observem os irmãos o ambiente, a situação que se formou ali naquele grupo de amigos de Cafarnaum. Alguns achavam que deveriam usar o verbo, a palavra, sua capacidade de comunicação, de maneira incisiva, de maneira rude, vamos dizer assim, forte, até mesmo um pouco agressiva, para regenerar o mundo, para corrigir aquilo que eles consideravam errado nas pessoas. E uma outra parte dos discípulos de Jesus acreditavam que não, que tinha que ser justamente o contrário. Eles defendiam que a frase, a maneira de falar com as pessoas, deveria ser sempre branda, compreensiva, afetuosa. Diante desse quadro em que Jesus via o seu grupo de apóstolos divididos, sem saber se deveriam ser brandos ou agressivos, ele resolveu contar uma parábola, a parábola realmente era uma maneira que é muito utilizada para ensinar na época de Jesus. A parábola é como uma historinha, sempre ilustrando uma situação do dia a dia das pessoas para facilitar o entendimento delas. Exatamente, Silvio. Jesus, recontam os estudiosos, que Jesus começa a contar as histórias, as parábolas, a partir do seu segundo ano de messianato. Jesus sabia que precisava deixar as suas orientações sedimentadas naqueles corações, então ele resolveu contar histórias. E ele que é o mestre por excelência, ele sabia que contando uma história, tentando trazer uma analogia daquilo que ele contava com a vida cotidiana daquelas pessoas, isso remarcaria. Ah, com certeza, é um exemplo, né? E é de fato isso é importante. Quando a gente estuda a parábola, que é uma palavra que vem do grego e significa parabolé, e que tem o sentido de pôr ao lado de, no sentido de comparar, é para comparar mesmo, né? Mas é aquilo que você mesmo colocou. A parábola, na realidade, é uma história curta com moral definida. Exatamente. Bom, vamos então ver como foi, né? Qual foi essa parábola que Jesus contou para esclarecer como deveríamos falar com as pessoas, né? Se de forma branda ou incisiva. Vamos então continuar a leitura. Certa feita, narrou com doçura, O gênio do bem, atendendo a prece de um lavrador de vida singela, emitiu um raio de luz e insuflou sobre o coração dele em forma de pequenina observação carinhosa e estimulante, através de uma boca otimista. No peito do modesto homem do campo, a fagulha acentuou-se inflamando-lhe os sentimentos mais elevados numa chama sublime de ideal do bem, derramando-se por todas as pessoas que povoavam a paisagem. Em breve tempo, o raio minúsculo era uma fonte de claridade a criar serviço edificante em todos os círculos do sítio abençoado. Sob a sua atuação permanente, os trigais cresceram com promessas mais amplas e a vinha robusta anunciava abundância e alegria. Converteu-se o raio de luz em esperança e felicidade na alma dos lavradores. E a seara bem provida avançou, triunfal, do campo venturoso para todas as regiões que o cercavam, a maneira de mensagem sublime de paz e fartura. Muita gente acorreu aquele recanto risonho e calmo tentando aprender a ciência da produção fácil e primorosa e conduziu para as zonas mais distantes os processos pacíficos de esforço e colaboração que o lume da boa vontade ali instalara no ânimo geral. Ao fim de alguns poucos anos, o raio de luz transformara-se numa época de colheitas sadias para a tranquilidade popular. Vejam os nossos ouvintes o significado, o poder de um raio de luz, de amor e de bom ânimo. Jesus narra aqui nessa parábola que o gênio do bem, atendendo a uma prece do lavrador, que era uma pessoa humilde, que tinha uma vidinha singela, esse gênio do bem, atendendo a essa prece, emitia um raio de luz que penetrou o coração do lavrador com observações carinhosas e estimulantes que vieram como? Através de uma boca otimista. Naturalmente, esse gênio de luz estimulou algum companheiro do lavrador para que chegasse junto a ele e desse a ele, falasse, transmitisse a ele palavras de bom ânimo. Isso foi o suficiente para reanimá-lo, para reerguê-lo e fazer com que ele tivesse aquela decisão de trabalhar mais e mais com maior afinco na certeza de que tudo ia dar certo. Ou seja, a palavra otimista teve um efeito maravilhoso sobre o nosso lavrador. E aí, conforme Jesus fala, esse raio de luz converteu-se em esperança e felicidade na alma dos lavradores, ou seja, de todos aqueles que conviviam. Não apenas aquele lavrador que inicialmente recebeu essa palavra de bom ânimo, mas ela foi se irradiando para todos. Foi contagiando toda a comunidade, ou seja, o bem foi se espalhando e beneficiando a todos. E aí ele fala que muita gente acorreu, não é? Aquele recanto, risonho e calmo, querendo aprender como eles faziam, né? O que eles estavam criando, qual era a ciência, qual era a técnica nova que eles estavam empregando para que as colheitas fossem tão fartas, para que tudo ficasse tão agradável, maravilhoso, e sobretudo que o ânimo geral das pessoas estivesse tão bem, tão positivo. Veja o efeito de uma palavra bondosa, de uma palavra carregada de amor, de esperança, de bom ânimo, uma palavra fraterna, muito, muito importante. Exatamente, Silvio. E veja que foi uma prece singela, como mesmo narra o mestre. Uma prece com sinceridade, uma prece do fundo do coração, que fez com que o gene do bem ouvisse aquilo que o lavrador pedia com sinceridade e encaminhasse para ele esse raio de luz, e que encheu esse lavrador de esperança e o seu otimismo, o seu envolvimento geral modificou todos aqueles que o rodeavam, enchendo de esperança, de fartura, exatamente aquilo. Ou seja, tudo aquilo que ele desejava foi acontecendo. Por quê? No seu exemplo de otimismo, de boa vontade, de perseverança, contaminou positivamente, entre aspas aqui, contaminar entre aspas, a todos aqueles que o cercavam. E exatamente esse foi o resultado. Exatamente. Como é uma parábola que fala sobre o poder da palavra positiva e da palavra negativa, nós já vimos o que acontece com a palavra positiva. Vamos ver agora na continuação da parábola, né? O que acontece quando nós emitimos uma palavra negativa. Então vamos lá. O mestre fez ligeiro intervalo e continuou. Veio, porém, um dia em que o povo afortunado, orgulhando-se agora do poderio obtido com o auxílio oculto, se esqueceu da gratidão que devia à magnanimidade celeste e pretendeu humilhar uma nação vizinha. Isso bastou para que grande brecha se abrisse à influência de quem? Do gênio do mal, que emitiu um estilete de treva sobre o coração de uma pobre mulher do povo por intermédio de uma boca maldizente. Ou seja, a má palavra, não é? Mas naturalmente isso ocorreu por quê? Porque na sua ganância, na vontade de humilhar a nação vizinha, eles abriram espaço para o acesso do gênio do mal. E aí o que acontece? A infortunada criatura não mais sentiu a claridade interior da harmonia e deixou que o traço de sombra se multiplicasse indefinidamente em seu íntimo de mãe enseguicida. Logo após, despejou a sua provisão de trevas já transbordante na alma de dois filhos que trabalhavam no extenso vinhedo e ambos envenenados por pensamentos escuros de revolta, facilmente encontraram companheiros dispostos absorver-lhes os espinhos invisíveis de indisciplina e maldade, incendiando vasta propriedade e empobrecendo vários senhores de rebanhos e terras dantes prósperos. Então nós vemos aqui que a invigilância dos habitantes daquela localidade, com o seu orgulho, com a vontade de se sobrepor sobre os seus vizinhos menos aquinhoados, fez com que eles abrissem uma brecha para o acesso do gênero do mal, ou seja, dos espíritos menos felizes. E aí com isso, esses espíritos menos felizes inocularam, como ele diz aqui, um estilete de treva no coração de uma pobre mulher. Como foi feito isso? Através de uma maledicência. Então, naturalmente, se utilizando de uma outra pessoa que falou, que usou palavras malévolas, que chegaram até os ouvidos dessa nossa irmã menos afortunada, e ela agasalhou aquela palavra menos feliz. Agasalhou e proclamou aquilo, iniciando por seus próprios filhos, inoculando neles aquele pensamento menos feliz que acabou por se espraiar por toda a comunidade e criar um descontentamento geral. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que tem o título Sede Perfeitos, item 9, Os Superiores e Os Inferiores, Allan Kardec nos relata o seguinte, A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o bom prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando entende e a retira quando julga conveniente. Exatamente. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje analisando um texto do livro Contos e Apólogos, do Espírito Irmão X, o nosso Humberto de Campos, e o texto que nós estamos analisando chama-se Parábola Simples. Vamos continuar, então, a nossa análise. A perversa iniciativa encontrou vários imitadores e, em tempo curto, estabeleceram-se estéreis conflitos em todo o reino. Administradores e servos confiaram-se desvairados a duelo mortal, trazendo o domínio da miséria que passou a imperar, detestada e cruel para todos. O divino amigo silenciou por minutos longos e acrescentou, nesta parábola humilde temos o símbolo da palavra preciosa e da palavra infeliz. Uma frase de incentivo e bondade é um raio de luz suscetível de erguer uma nação inteira, mas uma sentença perturbadora pode transportar todo um povo à ruína. Com certeza, com certeza. E nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Uma palavra, uma vez lançada ao vento, você não consegue recuperar. E nós devemos ser portadores de palavras felizes, de palavras que transmitam bom ânimo, que transmitam fé, que transmitam coragem. Jamais palavras de desânimo, palavras de desdouro, palavras que levem o nosso próximo a se sentirem feliz ou a criar dentro dele algum tipo de desconfiança e mal-estar. Nós temos muita responsabilidade sobre aquilo que nós falamos. Nós temos que ter em mente que tudo aquilo que nós falamos, nós deveremos e iremos com certeza prestar contas se as nossas palavras forem causadoras de mal-estar e de infelicidade para alguém. Isso nos será com certeza cobrado. Então, é muito, muito importante que tenhamos cuidado com o que falamos. Vamos buscar efetivamente fazer de nossas palavras portadoras de paz, de carinho, de fraternidade, de tranquilidade para todos aqueles que a ouçam. Porque isso realmente é a razão de nós estarmos aqui. Que é buscar fazer um mundo, nesse mundo que a gente vive, um mundo cada vez melhor. Não sejamos o combustível atirado à fogueira. Não sejamos aquele que vai tornar as criaturas infelizes. Não sejamos aquele que vai levar intranquilidade aos corações. Nós devemos ser justamente o contrário. Nós devemos ser aquele que vai levar paz e serenidade. Aquele que vai confortar o irmão quando este estiver triste, solitário, deprimido. Vamos ser aquele ombro amigo, aquela palavra afetuosa, que irá levantar o nosso irmão quando este estiver caído e precisando de amparo. Eu lembro, Silvia, que todos os dias quando nós acordamos e levantamos, e que nós, quando fazemos as nossas orações, as nossas preces, nem sempre nós estamos radiantes, felizes, porque os problemas são inerentes à própria vivência do ser humano. Os problemas existem para que nós os ultrapassemos, os vençamos. E muitas das vezes, quando nós começamos a discorrer sentenças desagradáveis, reclamando da vida, reclamando das coisas que não nos acontecem, são situações que nós acabamos atraindo companheiros que pensam exatamente dessa mesma forma. Exato. E do contrário, quando nós estamos mais alegres, radiantes, vamos atrair esses bons espíritos. Allan Kardec, no livro dos espíritos, quando ele fala de pergunta aos imortais, como ele deveria fazer para atrair os bons espíritos. E a resposta dos imortais é direta, quando fala, pensando no bem, você vai atrair os bons espíritos. Então, mesmo aquela pessoa que enfrenta grandes dificuldades, obstáculos, situações, às vezes, que nos demandem um desânimo, porque ele é natural o desânimo acontecer. Nós não somos felizes o dia inteiro. Ou seja, nós não estamos vivenciando as fotos do Facebook, sempre felizes, sempre alegres, radiantes o tempo inteiro. Nós não somos exatamente aquilo que está acontecendo. Nós não somos isso. Mas nós somos pessoas normais, que passamos pelas dificuldades. E, de acordo com a nossa vibração, nós vamos estar atraindo os bons espíritos, os companheiros que velam por nós. E, assim, nós vamos irradiar esse comportamento para aqueles outros que estão ao nosso redor. Exatamente. A questão da sintonia, não é? Se você é uma pessoa pessimista, sempre pensando no mal, sempre pensando que, ah, não vai dar certo, eu sei que não vou conseguir, é isso que você atrai. Você vai atrair outros espíritos menos felizes, que pensam exatamente como você. Então, se você estava já um pouquinho deprimido, com a chegada desses outros irmãos, você vai ficar muito deprimido. Não é? Então, o que nós devemos fazer? Temos que mudar a nossa sintonia, o nosso padrão vibratório. Vamos pensar em coisas positivas, em coisas boas, esquecer completamente os pensamentos ruins. Se você tem dificuldade de fazer isso, pegue um livro edificante. Existem tantos livros, Amélia Rodrigues mesmo, Emmanuel, não é? A Irmã Maria do Rosário, que é psicografada pela Lúcia Cominato, tantos e tantos livros maravilhosos. José Carlos de Luca também, com seus livros ótimos, O Médico Jesus, não é? E todos eles que nos dão bom ânimo, nos dão força para prosseguir a nossa caminhada. Não vamos nos deixar levar pelo pessimismo, pelo desânimo. Tenho certeza, o que nós estamos vivenciando hoje, por pior que possa parecer, como Maria de Nazaré disse a Chico, isso também passará, tenhamos força, tenhamos bom ânimo, não vamos ficar de forma alguma fechados na nossa tristeza, no nosso problema. E muitas vezes, quando a gente fica assim, fechado, a gente não consegue abrir os nossos canais de comunicação com o plano superior, que está ali pronto a nos dar a intuição perfeita para resolver a nossa dificuldade. Então, vamos orar, vamos elevar o pensamento, vamos manter uma sintonia bastante boa com o plano espiritual superior, para que eles possam nos auxiliar. Lembrando daquela frase maravilhosa de Jesus, que dizia o seguinte, ajuda-te, que o céu te ajudará. Não é permanecendo na tristeza, no pessimismo, no desânimo, que nós iremos conseguir sair da nossa situação problemática. Justo ao contrário, elevemos o pensamento, respiremos fundo, tomemos um banho, coloquemos uma roupa fresca, agradável, vamos sair, vamos ver pessoas, vamos nos animar, vamos à casa espírita, vamos ligar o rádio, ouvir a rádio Rio de Janeiro, o programa Jesus Sempre, todos os outros programas que a nossa rádio tão querida oferece, sempre de bom ânimo e de orientação positiva para os nossos ouvintes, e vamos seguir em frente, nada de desânimo, nada de tristeza, o momento não é para isso. Sejamos em rádio de luz. Exatamente, o momento é de fé, de esperança, e sempre com a certeza de que não estamos sós, que Jesus está sempre ao nosso lado, e que os amigos espirituais também estão ali, irradiando, pronto a nos ajudarem em todas as situações. Vamos então continuar com a leitura do nosso livro, e vejamos como conclui Jesus esse ensinamento. Jesus então pensou, pensou e concluiu. Estejamos certos de que se a luz devora as distâncias, iluminando tudo o que se lhe oferece à paisagem, a treva rola também, enegrecendo o que vai encontrando. Em verdade, a ação é dos braços, mas a direção vem sempre do pensamento, através da língua. E sendo todo homem filho de Deus e herdeiro dele, na criação e na extensão da vida, ouçam quem tiver ouvidos de ouvir. Efetivamente, aqui Jesus, concluindo a sua explicação, ele nos fala exatamente disso, interessante como ele faz a colocação. A luz devora as distâncias, iluminando tudo o que se lhe oferece à paisagem. O que é a luz aqui? É a boa palavra, o bom sentimento, o bom pensamento, que vai iluminar, que vai clarear toda aquela sensação de tristeza e de desespero, vamos dizer assim, das pessoas. Você tem uma boa palavra de ânimo, de orientação, e isso vai servir como se fosse uma luz. Você estava na escuridão da sua tristeza, e a palavra de ânimo é como se acendesse um farol sobre você e te dar aquele bom ânimo. Ao passo que a palavra de desânimo é como você está em trevas total. Você já estava mal e aí vem alguém e fala alguma coisa, e daí fica pior ainda. Então temos que pensar nisso. Todo homem, filho de Deus, herdeiro dele na criação e na extensão da vida. E nós temos que ouvir, como Jesus disse, com ouvidos de ouvir. Ou seja, aproveitar toda a mensagem do Evangelho para justamente crescer, evoluir, aprimorar o nosso espírito. Exatamente, Silvia. E nós devemos pensar, para nós não sermos maledicentes, nós usarmos a palavra, esse fato tão importante que nós temos, que é instrumento de comunicação, que nós podemos fazer exatamente o entendimento, mas não do contrário, colocando situações que deixam os nossos irmãos de uma maneira assim perturbadora. Não, nós sejamos exatamente esse facho de luz, essa luz que vai chegar e vai iluminar a todos os corações que estiverem próximos a nós. Exatamente, aproveitamos para lembrar os nossos ouvintes que eles podem se comunicar conosco, aqui do programa Jesus Sempre, pelo WhatsApp da nossa rádio Rio de Janeiro, que é 21-98-486-7633. Lembrando apenas que no início de sua mensagem devem colocar para o programa Jesus Sempre. E assim, meus irmãos, chegamos ao final de mais um programa Jesus Sempre, desejando a todos um dia de muita paz. Jesus Sempre. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.